Denis Braga Sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado e ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco Gosto sim Oh, sofrência Oh, sofrência Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Meu bem, se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando que gosta de mim Uou, uou, uou Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Sem você aqui Eu não vou suportar Eu não vou suportar O seu amor Dói saber que a mulher que eu amo Está passando Está passando por momentos tão sofridos Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite ainda apanha do marido Já falei pra ela Largue este cara Ele é bandido Não vale nada esse sujeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira de um cabra bem safado Judia dela o dia inteiro E quando é noite chega em casa embriagado Leva este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Não bate nela Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Tênis Braga O apaixonado Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me envergonha Eu se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofre Choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me envergonha Eu se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofre Choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Baby, choro por amor Abri meu coração Pra ver o que vai dar Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer Pra convencer você E eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei Que era só fingimento A gente não A gente não deve culpa Se a solidão Achou da noite a saída A vida passa Nesse vai e vem Amor Que são coisas Que são coisas da vida A gente não A gente não A gente não A gente não Foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei Que era só fingimento A gente não A gente não Achou da noite a saída, a vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Eita, cachaça malvada, Denis Braga o apaixonado Cigarro, whisky e gelo, ajuda quem vai esperar Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também diz que há sem parar O sinal de ocupado Vai zoando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com o cigarro Com cigarro, whisky e gelo O sinal de ocupado O sinal de ocupado Com o cigarro, whisky e gelo E se esqueceu de mim E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com o cigarro, whisky e gelo Oh, meu amigo deles braga Me deu conselho, meu irmão Tô sofrendo mais Que um passarinho Na mão de uma criança Sandro Lúcio Ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito De um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Tênis pra cada missa Você não sabe nem um terço Por essa mulher Eu já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Pro meu coração Eu já paguei o preço Depois quem fica Depois quem fica sou eu Eu por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela bebendo Meu amigo Meu amigo Sandro Lúcio Eu já paguei o preço Toda vez que ela Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela bebendo Depois quem fica sou eu Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela bebendo Valeu, Denis Braga Um abraço São Lúcio Denis Braga O apaixonado Quebrei a cara Com você outra vez Bem que um amigo Me avisou Que você era Complicado E só vivia Nas baladas Que pra mim Não caigou Quebrei a cara Com você Outra vez Bem que um amigo Me avisou Que você era Complicado E só vivia Nas baladas Que pra mim Não caigou Eu já tentei Te esquecer Mas não consigo Essa paixão É vendaval É um castigo Meu Deus O que que eu faço agora Não sei se canto Bebo ou choro Essa paixão É um perigo Ela me pegou Me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado Eu tô ruim É dor É desespero É tortura É solidão Meu Deus Pra que que eu fui Me envolver Com essa paixão Quebrei a cara Com você Outra vez Bem que um amigo Me avisou Que você era Complicado E só vivia E só vivia nas baladas Que pra mim Não caigou Eu já tentei Te esquecer Mas não consigo Essa paixão É vendaval É um castigo Meu Deus O que que eu faço agora Não sei se canto Bebo ou choro Essa paixão É um perigo Ela me pegou Me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado Eu tô ruim É dor É desespero É tortura É solidão Meu Deus Pra que que eu fui Me envolver Com essa paixão Quebrei a cara Com você Outra vez Bem que um amigo Me avisou Que você era Complicado E só vivia Nas baladas Que pra mim Não caigou Quebrei a cara Com você Outra vez Bem que um amigo Me avisou Que você era Complicado E só vivia Nas baladas Que pra mim Não caigou E você Era complicado E só vivia Nas baladas Que pra mim Não caigou Que pra mim Eu gost of Não caigou Que pra mim Não caigou Que te chicas E você Às vezes pare e me pergunto Por que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Planto uma semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vi Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Tênis Braga O apaixonado Nos meus sonhos inocentes Planto a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vi Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Já procurei por você Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Denis Braga Oh, sofre essa malvada Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Até meu perfume A sua recusa Sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você Fico pensando em você Mudou minha vida Já não suporto Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto 3x4 Fico pensando em você Eu quero agradecer Ao pessoal do estado do Piauí Pelo carinho que eles têm Pelo Cristiano Neves Obrigado a todos Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me apagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher bonita e carinhosa 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 Multibrando bonita e carinhosa Eu odeio conosco Você me deu a atitude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pois no fim a minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs que acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs que acorda Com sorrisos, abraços e beijos Quando na vida se perde Um imenso amor A gente pensa que esquece E não dá valor E ao sentir que perdi De uma vez O seu carinho Foi que acordei E senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sono Eu me lembro ainda Por mais que eu queria esquecer Pra poder viver E quando chove eu sinto O vazio Em meu peito Pela janela Me vejo sorrindo E começo a lembrar A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Estavas tão linda Que parecia um sono Eu me lembro ainda Eu me lembro ainda Por mais que eu queria esquecer De você não consigo Que parecia um sonho Que parecia um sonho Se for embora agora Vou dizer que é covardia Se quer me ser o dia Se quer me ser o dia Mas se for embora agora Vou dizer que é covardia Se quer me ser o dia Se quer me ser o dia Mas se for embora agora Vou dizer que é covardia Se quer me ser o dia Se quer me ser o dia Mas se for embora agora Vou dizer que é covardia Se quer me ser o dia Se quer me ser o dia Mas todo mundo bebo, dança de batendo pé Porque a casa tá lotada, tá cheinha de mulher Mas todo mundo bebo, dança de batendo pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica mais ser o dia, fica mais ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica mais ser o dia, fica mais ser o dia Fica mais ser o dia Simbora, simbora galera Edvaldo dos Teclados Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Sou um homem fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco Telefone para shows Telefone para shows 99780505 Não me fale dela Não me fale dela Eu não quero saber Lembrar o passado É duas vezes sofrer A muda de assunto Não quero recordar Não quero recordar Sou um homem fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela Eu não quero saber Se ela vive feliz Ou se vive a sofrer Quando o amor acaba É melhor esquecer Fomos felizes Não podes negar Cheguei a pensar Que não ia ter fim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim O que eu quero agora É esquecer dela E pensar mais em mim Eu sou um homem fraco Meu coração é fraco Sou um homem fraco Meu coração é fraco Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem Que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor 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 2737, recebo os teclados ao vivo pra você Me diga, por que essa decisão Te deixa meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido, que eu sou louco por você Volta amor, volta amor 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 Volta amor É, trechona Volta amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora é de assim, cara 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 Esse é mesmo a nossa que o Brasil já conhece Paulinho Paixão Pode, pode, bora Para amor quem não me ama É pai, a cor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Sube do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo Vai colher tudo Que cantou Simão e simara Os coleguês do Corrado Moído Obrigado por ter mostrado a minha música Pra todo o Brasil Paulinho Paixão Pode, pode, pode Bora Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Nem mais um segundo Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo Tudo que cantou Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo Tudo que cantou Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus, que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito É um peito louco Pra te amar Aô, paixão Não consigo viver mais Sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus, que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa E sem nem a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa E sem nem a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Ao nosso site Eu posso ter um descoberto A minha mão